Fala galera, beleza? Meu nome é Lucas e sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui no meu canal. Galera, vocês estão vendo aqui, ó, um suporte e um celular. Esse celular aqui é o peso de papel, tá? Aquele apoio que não serve pra nada, iPhone, sabe? Enfim, eu queria mostrar aqui, fazer a demonstração, né, com o meu Xiaomi, só que eu tô usando ele pra gravar, tá? Aí eu peguei do meu amigo aqui, esse iPhone aqui que não serve pra nada, tá? Só jogar dinheiro fora e aí eu vou fazer o vídeo com ele, beleza? Pra mostrar aqui o suporte. Tranquilo, mas depois da vinheta. Então galera, vou deixar aqui de cima o iPhonezinho do meu amigo e vou mostrar aqui pra vocês, ó, o suporte. Aí você fala, pô Lucas, suporte pra deixar esse celular? É, cara, que nem o outro vídeo que eu fiz aqui, mostrando um suporte bacana pra caramba que eu vou deixar o card passando aqui, tá? Depois vocês dêem uma olhadinha lá. Eu falei, pô, vou pegar um outro suportezinho que também é muito bacana. Galera, vocês não acham, olha, vão olhar assim e vão falar, cara, esse aí não serve pra nada, tá, besteira? Não é não, ele faz uma diferençazinha quando você tá de bobeira numa mesa ou você tá em algum lugar que, olha, fica legal, hein? Aqui, ó, empurrou pra cima, ele abre e aqui você escolhe, só isso. Ó, puxou aqui, ó, você escolhe o ângulo que vai ficar o teu celular, tá? Tem até a marcação aqui, olha, não sei se dá pra ver, ó. 75 graus, 88 e 80. Aí você fala assim, pô, vou deixar o celular a 80 graus. Mentira, cara, você só vai colocar aqui e ver a melhor posição que fica. Essa é uma marcação mesmo, tá? Mas, ó, botou o celular, pronto. Só isso. Galera, só isso. Ah, quero deixar mais inclinado. Deixa eu virar aqui pra câmera, pra ver se dá pra vocês verem. Direitinho, ó. Deixar mais inclinado. Ficou mais um pouquinho, tá? Mais um pouco. Beleza? Ó, não sei se tá pegando legal aí, mas vou botar aqui, ó. Olha como fica, tá? Ele tem uma travinha aqui e aí, beleza. Levantou um pouquinho, ó. Levantou um pouquinho, travou. E mais um pouco, travou, fica quase em pé. Aqui, ó. Na posição mínima de inclinação. Tá vendo? Tentando girar pra vocês aqui, ó. Pra ver se fica legal. Vocês tem que ver como é que fica, né? Essa é a posição mínima, tá? E essa é a posição máxima. Olha como é que ele fica deitadão. Ó, vou girar aqui. Vocês teriam uma noção. Mas vocês vão conseguir não ver aí, tá? Deu pra ver? Aí, ó. Posição máxima. Posição mínima. Tranquilo? E, ó, o suporte é tão firme, ele não balança. Olha só, tô balançando aqui tudo, ó. Vou até botar nesse iPhone aqui, vagabundo. Tá? Que iPhone sai pra lá, só vai ficar isso. Brincadeiras à parte, tá? Tô brincando, galera. Tô brincando. Calma, iPhone é bom sim, tá? Mas não é o Xiaomi. Enfim, tá aqui, ó. Olha como é que ele fica firme, ó. Será que eu vou botar pra frente, né? Mas, ó. Tranquilo? Agora, ó, vou pegar aqui um tablet. Pra vocês verem como é que fica aqui, ó. Tá? Ele também fica bem firme, fica muito legal. Pera aí. Alguns minutos depois... Ó, peguei aqui um iPad. Eu sei que vocês vão falar também. Pô, iPhone. Ah, e da Apple também e tal. Mas foi mal, galera. O único que eu tinha aqui pra testar. Peguei no meu amigo. Beleza? Aí, ó. Vou botar aqui. Sabe que iPad é pesado, né? Ó. Fica firme. Vou botar a deitada aqui, ó. Vai aparecer até meu reflexo aí, ó. Ah, tô lendo pra câmera. Viu, viu? Vou botar aqui no máximo. De inclinação. Olha aí. Tá lá que eles vão conseguir não ver. Bonitinho. Tá bem inclinadinho. Tá? E agora na inclinação mínima. Olha aí como é que fica. Tranquilo? Beleza? Deu pra ver aí? Galera, vocês não dão nada por esse suportezinho, mas ele faz uma diferença. Olha. Deixar aqui de lado. Simplesinho. Cabe no seu bolso. Você leva pra onde quiser, ó. Bota na carteira. Tá na carteira ali dá. Tá? Pegou, levou pra algum local. De repente, ó. Tá lá na faculdade, tá numa mesa. Aí você quer botar lá? Pá. Pronto. Bota o seu celular, bota o seu tablet. Fica tranquilinho aqui, tá? Qualquer superfície. Tá? Ele fica lá, ó. Travadinho, bonitinho. Ele é firme. Beleza? E é isso, galera. Não tem muito o que falar, não. É só um suporte simples de celular. Tá? Queria trazer pra vocês também, porque isso daqui eu bem gostei pra caramba. Ainda mais, olha, você bota na mesa e de repente tá lá na cozinha fazendo comida, tá? Você bota lá na sua bancada e pronto. Tá? De repente tá lá no banheiro, tomando banho, quer ver algum vídeo, alguma coisa, você bota lá também na pia. Pronto. Qualquer lugar. Então ele é quase que multiuso. Beleza? Então é isso, galera. Esse aqui era o videozinho que eu tinha pra trazer pra vocês, tá? O videozinho não é muito longo, não. Coisinha curta, só pra mostrar como é que funciona. Espero que vocês tenham gostado aí do vídeo. Vou deixar na descrição o link das minhas redes sociais, tá? Pra vocês me seguirem lá. Tô lá no Instagram, tô lá no Facebook, tô aqui no YouTube. Tô em tudo que é canto, tô em tudo que é lugar. Tô no OLX. Tô vendendo também no Mercado Livre, caso vocês verem se eu sou do Estado, vocês podem comprar comigo por lá, tá? Se for no Rio de Janeiro, até melhor. Entre em contato comigo que a gente marca direitinho, a gente marca aqui e eu levo. Beleza? E é isso, galera. Ah, vou deixar também o link pra vocês comparem diretamente lá do XANA. Aliexpress, meu parceiro de longa data aqui. Beleza? E é bem baratinho, até pra vocês comparem no atacado lá. Tranquilo? Então é isso, valeu, até o próximo vídeo e tchau!